O amor aqui, o derramou o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva O derramou o teu amor aqui, o derramou o teu amor aqui Vai chover sobre nós Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Gente, a cruz sagrada não seja a minha luz Não seja outra grau e filha A cruz sagrada seja a minha luz Não seja outra grau e filha Seja expulso o inimigo de meu Deus É brilho mesmo, nos rendem os teus Não oferece-lhes coisas rostas ou não Que é mal o que me oferece Desaparece, não me oferece coisas rostas ou não É mal o que me oferece Seja expulso o inimigo de meu Deus Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Que tá fac … Cansa peinhada É um tal de pop Vamos mais rápido agora, vamo lá É um tal de pop Ela sozinha, ela sozinha, ela não faz Mas quando chega, vai suar com ela A gente continua, toda a gente faz É um tal de pop 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 Uma pop Ela sozinha, ela não faz Mas quando chega, vai suar com ela As duas juntas Vai um pouquinho, um pouquinho Vamos fazer igual a bêbada no final da festa Não sabe né, o endereço É um tal de pop 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 Agora vamos gerar o pé do chão, bem rápido É um tal de pop É um tal de pop É um tal de pop Jesus é nosso rei Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria por certeza é a nossa raia, né? Pra terminar, vamos lá, o meu lugar é o céu Ela que eu quero curar O meu lugar é o céu, o céu, o céu Ela que eu quero curar O meu lugar é o céu Ela que eu quero curar Eu sei não vale a pena Deu na grande poder Toma a paciência Que vou puxar E sei que lá no céu Se eu chegue aquele que lá Se eu tenho certeza Eu vou pra te dizer Se eu posso contar Que a cara tava no céu O meu lugar é o céu Ela que eu quero curar O meu lugar é o céu Eu quero curar Eu quero curar Eu quero curar